E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de God of War. O jogo lança amanhã, não perde, mas hoje a gente já começou a detonar ele aqui no canal e vai até o fim. Por mais que o YouTube esteja matando canais de games, eu tô aceitando porque esse jogo é realmente uma obra de arte. Tem jogos que eu faço muita questão de ter aqui no canal do começo ao fim. E muita gente pediu pra eu voltar a zerar alguns jogos assim, sem edição, sem nada, trocando uma ideia, desbravando o jogo juntos. Eu acho que foi uma boa oportunidade de fazer isso com o God of War. Mais uma vez, obrigado PlayStation por ter cedido o jogo e vale sempre a informação de que estou jogando em um PlayStation 4 normal, não é um PlayStation 4 Pro. Mas o jogo já é lindo e com o nerf do YouTube, tu não te imagina isso no seu PlayStation 4 Pro em 4K, meu amigo, é um bagulho dele, louco. Enfim, vambora! No último episódio matamos o Troll de Fogo, a gente descobriu que a nossa mãe, a mãe do Atreus na verdade, como a gente é o Kratos, a nossa esposa, talvez, a gente não sabe exatamente qual o vínculo do Kratos com a mãe do Atreus, mas existe um círculo de proteção ao redor da cabana onde eles moravam, e por isso que o Atreus nunca tinha encontrado criaturas e tudo mais, e ela marcou árvores para que o Kratos cortasse para fazer a pira do corpo dela, queimaram o corpo dela. Parte dessas árvores era a proteção deles, então isso quebrou a proteção e por isso que os monstros conseguiram entrar. Mais uma vez, se você não assistiu o primeiro ou o segundo episódio, o link da playlist vai estar no topo da descrição, assim como também o link do Facebook, porque lá vai estar rolando live hoje de God of War com sorteios de God of War, então você pode ganhar o seu jogo aí na parte, é só ficar de olho lá no Facebook porque vai rolar, e clica no link e já curte lá, porque como eu estou fazendo as lives lá, sempre que eu abro live você é notificado, e o Facebook notifica quando tem live, isso é muito bacana de falar, então todo mundo tem face, né, então clica aí, curte e fica de olho, está rolando muito mais. Vambora então, chega de falar e vamos para a nossa aventura, então estamos aqui e partiu. Deixa eu pegar esse item, e beleza, aqui tem mais item aqui não, tem verdinho, não vou ficar gastando verdinho assim não, vamos embora mais. Garoto, posso ouvir o animal adiante. Sabia que era um javali. Posso ouvir o animal, caraca, mas o bambaga, tá bom né. Oh. Prepara-se para atirar, lembre puxa até o peito, pele de javali é grossa. Segura ele dois para estabilizar o foco, coloquei, fechou e, coração, cadar. Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que Kiko, o javali é mágico? Não entendi não. O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Vá atrás dele. Vá atrás dele. Bom, eu oficialmente não entendi o porquê que o javali, será que eu errei? Eita, peraí. Opa. Vambora. Tá estranho, ó. Não tem nada. Beleza, não tem nada. Tem uns corpos daquelas coisas mortas estranhas. Ah, imaginei, ó. Tá, tem bastante coisa aqui. Esses God of War, os cenários foram muito bem feitos mesmo, assim. Dá pra ver que rolou uma tensão muito bacana com os cenários, sabe? Tudo bem colocadinho à mão. Não é aquele cenário só decorativo que você chega perto de uma parede invisível e você não faz nada. Não, você quebra as paradas, você interage. Nas batalhas as coisas ao seu redor quebram, né? Isso muda o cenário de batalha. Tem uns joggers aqui. Será que lutaram? Não custa dar uma boa explorada sempre. Pra não deixar passar nada, né? Até porque a gente viu que o loot do jogo é importante. A gente troca por bons equipamentos. O Leviathan já tá tonadinho. O Kraton já tá um pouquinho melhor também. Eu acredito que mais pra frente a gente vai ficar bem forte, né, mano? Acho que era só isso que tinha... Opa, aqui, ó. Tempo inteiro manter essas marquinhas na parede, ó. Dá pra subir e tal. Com certeza vai ter item aqui, ó. Não ia colocar esse pedaço aqui do mapa à toa. Vou colocar, ó. Só pra eu ter visão mesmo. Tô indo ver o que tem lá na frente. Tá, ok. O cara não tem nada que... Ah, dá pra quebrar a cabana. Ok. Por aqui que eu vim? Foi, né? Aqui. Ô, louco. Não tem muita coisa, velho. A exploração no jogo é bem importante. E não é tão... Não é cansativa, né? Não é aquele negócio que você fica, tipo, rodando horas pra achar o... Ô, louco. Que susto. Opa, pera aí. Me ajuda, vai. Dá uma fechada, tranquilo. Dá uma fechada pra deixar o resto comigo aqui. Estão atentuados. Eu também acho que eu peguei ele, né? Trouxe. Vou pegar aqui mais um item. Bastante gente morta, né, velho? Bastante gente na tribo, alguma coisa assim. Vambora, vai. Aqui. Ele passou por baixo. Olha, olha, olha. Olha. Eu consigo. Ah, não gosto das paradas de caçar, velho. Vou até tirar a câmera aqui. Cotovelo. Mão firme. Relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele. Ah, não foi. Dessa vez eu não ajudei, velho. Nossa, que foda. O Atreus tá evoluindo. Ah, esqueceu a faca. A moleque cabaço. O Atreus tá evoluindo. Ih, ele foi na frente. Garoto. Psss, lascou. Cadê você? Rápido, vai. Deixa pra direita. Tá, dá pra seguir, dá pra seguir. Rápido, vai. Opa. Dá pra seguir a voz dele. Atreus. Ele ficou mais devagado. Ah, meu Deus do céu. Ele não respondeu. Vou chutar à esquerda. Ah, ele tá gemendo de dor, velho. A espécie é no reino e vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu... Eu sinto muito. Mantenha a pressão. Acorbeu. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. Pressione e segure ele dois. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Sua foca. Você viu a sua foca? Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Greta. Por aqui. Ah, mano. Essa parada de caçar é uma merda, velho. Aquela vez o viado lá foi embaçado, mano. Agora olha que dó. Esse aí... O gemido, né, mano? Você imagina o bichinho sentir uma duássica. Ela é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Olha esse cenário. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... Sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Emily! Olha! Olha que legal a árvore subindo. Tudo bem. Eita! Ih, olha que da hora, velho. É um bicho. Mano, olha isso. Que foda. Ela mora com os animais, ó. Com o viadinho que a gente caçou. A gente matou o caminhar desse aí. Garoto. Ele é manso. Eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Nossa, que animal, velho. A noção de tamanho é muito boa, tio. Oh! Calma, bichinho. Eu tinha esquecido de você. Eu sei. Desculpa. Calma. Que dó, mano. Segure firme. Mora sozinho? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme, antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. As deuses aqui não gostam de forasteiros. Será que Thor vai ficar bravo comigo? Cadê a florzinha? Nossa, olha esse... Vou parar de falar. Ah, eu pensei que era uma flor e era um peixe. Ok. Será que é onde ali o Atreus está? Eu gosto dela. Tipo, ela mora embaixo de uma tartaruga. Você está se expondo demais. Não sabemos se ela é confiável. Ela não tentou nos matar. Ainda. É, Kratos, seu filho tem hora que ele tem mais a razão do que você, mané. Está dando mole aí. Olha, velho, os detalhes. Meu Deus, que coisa linda. Mas eu vim para o lado errado. Eu vim para lá com a Atreus. Na verdade, eu precisava achar a tal da folha de pétalas brancas. Eu adoro quando tem que achar essas coisas. Aqui, olha. Esse aqui, olha. Encontre a Atreus agora. Ele estava aqui, né? Nossa, aqui ele entrou. O que foi? Bronquinha. Perdeu a faca. Deixei cair. Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. É da hora que, de pouco em pouco, o Atreus está... Ele está aprendendo lições, né? O Kratos está o tempo inteiro ensinando coisas para o Atreus. E ele está evoluindo como personagem. Dá para ver uma evolução, sabe? Tipo, isso é muito legal, velho. Quer dizer, ele já não precisou da minha ajuda no arco e tal. Agora eu duvido que ele vai perder a faca de novo, sabe? Eu estou cortando a câmera assim, porque eu não sei quando é a cutscene, né? Para vocês poderem assistir de boa aí. É isso mesmo. Oxe, retribuiu a flechada no seu porco? Quer se isolar? Essa marca o tornará... Invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tenha um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Achei, suspeito. A bússola é exibida no topo da tela e é pronto para o seu próximo objetivo. Siga a indicação de bússola. Nova amizade. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Hum, colocou aquela bússola no topo do mapa. Ok. Ah, eu acho que agora vai começar a liberar mais o... Open world, né? O que é isso? Ai, ai. Caiu alguma coisa de cima. Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É. Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos. Não lembro disso. Ah, como é que eu chego ali? Ah, tá. Em algum lugar tem um barco, né? Que ali tem coisa. Nossa, tem muita coisa restaurada. Acho que faltou alguma coisa para lidar com aquilo. Tem um baú ali. Pois é. Tem alguma coisa, algum jeito aqui de ir para a água. Agora vamos embora. Ah, tá. Essa aqui. Isso não é pesado? É nada. Não parece pesado. Não parece pesado. Eu faço não parece pesado. Kratles. The God of War, bro. The God Killer. Oh, não. The God Killer é o Deu Matador, não. O Matador de Deuses. The God Killer. Acho que é esse, mano. Bora comer. Então não toque na água. Mais uma face da magia. Isso é importante. Eu queria muito saber o que é, mano. É isso aqui, mano. Sei não. Parece um boost ou alguma coisa do tipo. Tá. Depois eu vou ter que dar um jeito de chegar ali. Eu empurrei um negócio e tem uma passagem atrás dele. Beleza. Mais um baú. É muita coisa para explorar. E é importante pelo jeito, velho. Eu sinto que se eu não melhorar o meu personagem, vai ter uma hora que eu vou começar a me chocar com essas paradas, né, gente? Com esses desafios. E o negócio vai ser muito mais complicado porque eu não vou estar preparado para enfrentar os desafios. Por enquanto, eu acho que ali embaixo eu fiz minha parte. Aqui tem alguma coisa que eu não estou conseguindo dizer o que é. Alguma daquelas portas que eu ainda não consigo abrir. Aqui também. A água, o Kratos oficialmente não quer encostar. Tem mais um baú aqui na frente. Tem um baú especial lá embaixo. Tem muita coisa para fazer, velho. Mas realmente eu acho que a boost agora entra nessa parte que vai ser mundo aberto, né, sandbox e tal. Básico talismã. Ganha um acréscimo na saúde. Bom, velho. Bom. Já ganhei? Já? Será? Talvez. Talvez tenha ganhado. Não sei. Não sei dizer. E beleza. E aqui está o barco. E com o barco, eu acho que eu vou alcançar os pontos que eu olhei ali. Agora a gente chega rápido à montanha. Não nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que isso é legal. Essa parada da doença do Atreus, até agora, ele deu muito destaque a isso, né? Desde o começo, nas conversas, ele não fica mais doente, não sei o quê. Ele quer sempre provar que ele está saudável, né? Eu acho isso muito engraçado, porque a gente não tem noção do que é essa doença do Atreus, né? A gente já precisa descobrir. Não tem muita coisa para explorar aqui, mas eu não consigo ir em lugar nenhum. Está incrível isso. Agora, vai, por enquanto, vamos embora. Depois eu volto ali, vai ter provavelmente alguma outra maneira de chegar naqueles lugares. Eu sei que ali é um lugar que depois talvez eu precise voltar. Tá, não é brigável do barco. Aí, quase bati. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Mas não fede, mano. Até para sentir o cheiro de sal no ar, né? Da água salgada, né? Eu acho que ela tem um cheirinho aqui, né? Olha só, é o Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor. Ah. Esse parece o Baldo. Baldo. Um deus Aesir. Filho de Odin e Frig. Odin e o rei. Isso aí. Por que a pergunta? É da hora que para as pessoas é só mitologia. Para o Kratle são inimigos, né, mano? Tem runas ali no peito dele. Mas não conseguem entender bem. Aqui diz. Sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que para você isso não é problema. Você vai jogar? Eu estou arrepiado já. Eu lembrei você no trailer. Eu lembrei você no trailer. O que é isso? É a serpente do mundo. Ótimo. Fique calmo, garoto. Não estou. É incrível. Isso fala? Sim. A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Isso... Isso foi demais. Espera. Tem um naufrágio bem ali. Está vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá para ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha está ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Nossa, isso foi muito da hora. É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em tudo. Nós despertamos a serpente do mundo de Midgard. O pai pensou que seríamos devorados, mas a mamãe sempre disse que Jormungandr Jormungandr era um gigante amigável. Ele tentou falar com a gente, mas não conseguimos entender. Será que essa é a língua de todos os gigantes? Ele não parece muito interessado na gente agora. Queria conversar com ele. Tenho tantas perguntas. De onde ele veio? O que ele faz o dia todo? O que ele come? Talvez esse seja algum jeito de falar com ele. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Nossa, que foda. Nossa, vive a mitologia nórdica, né, velho? Que parada sensacional, mano. Meu Deus, eu quero muito. Bom, a água abaixou e eu provavelmente conseguiria voltar lá debaixo da casa da minazinha lá aqui. A gente não sabe o nome, né? Eu não sei o nome dela. Mas eu não vou voltar. Tá, vamos acelerar. Depois eu volto off-stream e vejo se tinha coisas interessantes. A gente vai descobrir alguma habilidade pra passar pela água também. Creio que vai ser daqui a pouco tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. O que você tá fazendo aqui, velho? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Fale com o Brock na loja nova dele. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Não, isso aqui é muito lento, né, Brock? Na moral... Deixa eu pra eu vir aqui mexer nas coisas. Olha a espada ali, ó. E aí, meu querido Brock? Pega! O que é isso? A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca, 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 nunquinha mesmo. Mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem porque a gente querer isso. Beleza, então a gente acabou de descobrir... Nossa, tem bastante coisa. Tem armadura de pulso, de cintura, pomo do machado. Podem ser aprimorados na loja. Aprecione para acelerar o aprimoramento. Aprimorar uma armadura é melhor nível. Nanã... Então, por exemplo, eu tenho aqui já o... Qual que eu tinha? Eu tinha aljava de garra. Ah, tá. Isso aqui é a dele, né. Então melhora, reduz o tempo de recarga. Armadura peitoral. Aí eu tenho a túnica, que eu não tô usando. E tenho a ombreira, que eu não tenho aço pra mexer ainda. Talismã. Pressionei uma bolinha pra ativar. Ganhei um agréstimo de saúde. A gente vê. Beleza. Aqui a gente tem coisas pra comprar. Encantamento. Símbolo de ameaça. Encantamento que aumenta a vitalidade em 3. Aumenta recarga. Aumenta rúnico. E aumenta sorte. Eu não sei se são... Vou ter que testar porque eu não sei se é temporário ou se é... Comprei o encantamento ali. Além do que a gente pode confeccionar. Então, por exemplo, armaduras pro nosso pulso. Armaduras pra cintura, né. Então a gente pode melhorar. E eu posso... Mano, eu acho que vou fazer a minha build muito focada em força, velho. Eu gosto muito da ideia de deixar ele muito forte. O pomo do machado eu posso melhorar também. Você pode equipar pomo na sua arma. Cada pomo melhora atributos e fornece benefícios. Então... Ah! Nossa! Que daora, velho! E mais uma vez eu acho que eu realmente vou focar. E tem o Talismã também. Que é... Concede barreira invencível por vários segundos. Enquanto a saúde de Kratos atribuir o nível crítico. Concede um breve impulso de força. Enquanto a saúde de Kratos... Eu acho que vou fazer uma build de força, velho. Mas depois mandem aí nos comentários que tipo de build vocês gostariam de jogar ou de fazer e tal. Cada Kratos... Eu vi isso, né. Uma das coisas... Eu não tô comprando nada agora. Porque... Depois eu com calma eu analiso tudo. Sabe como a gente tá gravando? Eu não vou ser chato. Ali é o Portal Místico. Aqui são os lugares que eu consigo teleportar. Vale do Rio, Bosque Selvagem e tudo mais. A Loja do Broca tá sempre no mesmo lugar. Que é sempre aqui no Lago dos Nove. Meu objetivo é lá do outro lado, beleza? Então esse é o Fast Travel do jogo. Eu não vou comprar nada por enquanto, Broca. Segura aí. Eu vou juntar uma grana e depois eu melhoro. A gente vê se eu vou conseguir aguentar uma porrada ainda. Porque talvez eu tenha dificuldade, né. A Serpente do Mundo ainda tá lá? Tá, né. Ela saiu da água. Olha lá. Dormindo. Nossa, que da hora! O que é isso aqui? Será que eu posso acertar? Vai embora o passarinho. Beleza. O que é isso aqui? Evaporei a garça. Tá, aqui pra subir aqui e fazer o quê? Observar pelo jeito, né. Por enquanto nada. Ali tá a estátua do Thor. Mano, eu provavelmente vou circular bastante por esse lugar aqui. O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não. Isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia! Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Assopra! Não vou soprar antes de você. Não vou soprar antes de você. Tá bom. Não vai soprar então agora. Beleza. A trompa de alguma coisa tá aqui. No Game of Thrones gente suspeita que a trompa derrube o moleque. Tá, mentira. Tô brincando. Só não vou dar esse espalhão de Game of Thrones gatuito assim não. Que isso, velho? Tá, dá pra matar todas as criaturinhas por mais que elas não tenham feito nada pra mim. Vambora, né mano? Tô enrolando muito. É porque eu gosto de explorar, jovens. Me desculpem. Que isso? Combate avançado de Atreus. Atreus ganhou confiança em combate e ajudará a Kratos atacando os inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas. Tá, Atreus. Vale notar que esses bichos eles estão... explodindo. Olha lá! Cuidado com a treita! Cuidado com a treita! Pra eles chegarem... Ok. Criaturas novas, né? Eu gosto do fato de não ter muitos inimigos do mesmo estilo, sabe? God of War sempre teve muitos inimigos iguais. Eles apesar de terem... não serem tão diferentes nos... nos... nas skills. Eles têm posturas bem diferentes, né? Aqui tem um barco, mas eu não tenho planos de ir embora, Atreus. Então vamos subir de novo. Lá do outro lado deve ter outro barco. Então a gente vai avançar pra montanha mesmo. Bora. Provavelmente eu vou poder vir muito aqui ainda. Então eu não vou... não vou encanar um pouquinho embora... e deixar a coisa pra trás. Depois off stream eu faço... off stream, off gravação eu faço poder exploração, certo? Eita porra, peraí. Queira aquilo! Ai ai! Me ajuda... Me ajuda o moleque. Eu tô esquecendo de bloquear, mano. Tô esquecendo de bloquear mais. Tá, Atreus. Agora é só a parte de traduzir aqui, mano. Venenos. Não é atirar, filha. É só traduzir. Eu ainda não consigo ler. Ainda não consegue ler? Qual é que é? Eu não dei o comando ou você não... Ainda não consigo ler. Tá, você ainda não aprendeu a ler essas paradinhas. Ok. Aqui tem veneno. Tá, entendi. Vambora, menino. Coxa! Acabou! Uhhh! Oh! Ah. Ah! Nossa. É um tácio one! Ah! Ah! Cuidado com eles! Ah! Um, ah! Ow! Cadê? 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 Vem pra mim, vem Vem, bichinho, vem Nossa, tô uma flechada no nariz, moleque O Atreus, olha o que ele mandou Deixa ele vir, Atreus Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Agora, vai, vai, vai Calma, é assim, mano A gente vai beitar ele Vai, 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 garoto Vai, garoto, vai, garoto Vai, garoto, regaça, vai Calma Vou até tirar o machado Deixa ele vir, deixa ele vir Eu sei que tá, vambora, é agora, vai Mortaço, garoto Muito bom Menino esperto Tá, ali tem alguma subida, algum caminho pra ir Mas a gente vai continuar explorando Eu acho que isso aqui é uma tábua de texto Não é? Não é isso, mano? Até pra abrir os baús agora Me ajuda? Que da hora, mano Atreus tá realmente evoluindo durante o jogo Isso é muito legal de ver É um fragmento de cifra linguística A gente devia procurar mais Fragmento de cifra linguística Provavelmente Ah, tá Eu vou ter que procurar essas paradas Pro Atreus poder começar a ler o... A ler os bang Provavelmente é isso, né? Você viu aquelas paradas que ele não leu e tal Agora as letras ainda estão aparecendo É tudo... Opa, desculpa Deu um soco no microfone É tudo porque ele ainda não aprendeu a ler essas paradas, né? Hum, mas eu não consegui pular daqui do outro lado, hein, mano Tem coisa aqui, ó Tem mais um aqui Ah, desperte do mundo Ah, ela dava a volta no mundo Agora que eu vi, ó, o círculo, ó Maneiro Maneiro, maneiro, maneiro É mais coisa sobre a mitologia nórdica Que a gente vai aprendendo e descobrindo Ah, tá Eu provavelmente vim pro lado errado, né? Tá Não é por aqui mesmo, mano Eu tô um pouquinho perdido Ah, tá Mas a bússola tá me guiando, né? Ah, mano Nossa Nossa Ok Esquece, claro Eu fiquei tão entretido com aquele bagulho Que eu não vi a subida aqui do lado Sua mãe o chamava de Magia tóxica Ela me ensinou uma forma de desativá-los O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa Sim Eu vou ter que usar bastante a bússola para me perder Eu vou ter que usar bastante a bússola para me perder Contrafortes Nossa Quanta neplina aqui Outro Outro anão Vamos Não Ele não importa Com licença, mas Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta Eu Não vou discordar disso Mas Eu conheço essa lâmina É das nossas Mas Mas não era pra você Saia na frente Não dá Fizemos pra uma mulher que eu é Bom Eu gosto muito E Eu acharia bem Desagradável se você tivesse feito Alguma coisa com ela Era da minha mãe Deixou pro meu pai antes de morrer A Faye morreu Eu sinto muito por isso Era uma grande guerreira E uma boa pessoa Tá bom Eu Vou fazer melhorias no machado Mas Ninguém te pediu Bom É verdade Mas a sua mãe Faria questão que eu desse um jeito No vandalismo cometido contra o machado dela Pelo Meu Irmão Sabia Você é irmão do Brock É a outra metade da marca Aquele azul é seu irmão? É Mas meu talento é muito superior É sério Juro pro Frey Não desfaça nada Só melhore o que foi feito Tá Mas você pode Pode colocar ele ali O cabo tá Não Nojento Tá bom então Eu vou Eu vou só Isso é sangue seco O que você tava fazendo Ah Isso Eu chamo de Movicel Na montanha Tem um monte de Recursos raros E depois de pegar Eu preciso trazer tudo pra baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho O Cratus deu Ele foi Passou uma buchinha E pegou de volta Vamos ver se ele vende coisas diferentes Pedra de ressurreição Estão disponíveis na loja Podem ser adquiridas Para que a Treus Reviva Cratus Vai entrar De sessão de compra E aí eu compro Pedra de ressurreição Ela compra Mil Mas eu não vou gastar com isso Só porque eu não morro Né pessoal Além disso Ele tem as mesmas coisas Que o outro irmão tem Né As armaduras E tals Eu queria comprar muito Essa braçadeira de couro de javali E acho que eu vou comprar ela logo Porque ela me dá 9 de força Então eu vou me dar Essa tonalidade Do Cratus Vou lhe equipar ela Beleza A armadura de cintura Eu tenho outra que dá força aqui Mas eu queria Eu preciso muito melhorar A armadura da Treus Não sei pra que Mas eu preciso Tá bom Já avancei Já falei com o segundo irmão Vocês viram que ele conhecia A A Ele chama de Feits 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 Eu achei bem estranho A pronúncia Mas a gente já começa A ter mais informações Sobre o universo Que a gente tá Né A gente é meio que Largado em branco Opa Acabei de limpar isso Tá Isso é um problema Isso é um problema Tem dois aqui ainda Pra piorar A Treus Prepara que agora É a hora que eu vou usar de você Mano Ai ai Verde Beleza Tem mais um e eu não to vendo, Atreus, me ajuda, mano Opa, achei Conseguimos Beleza, tem bastante coisa pra explorar por aqui também Vamos pegar só que a gente vai ir mais no caminho É um baita de um campo aberto, cheio de loot, cheio de item Então o que a gente vai fazer é simples, Atreus Vamos dar uma avançada e qualquer coisa depois eu volto Muita coisa pra explorar mesmo Eu pensei que no começo ia ser sempre um cenário mais fechado Então não, tá bem aberto É bastante coisa pra... Eu me cerquei aqui Aeeeeee, envenenei É bom juntar bastante dinheiro aqui nessa região E tentar atuar o atraso Tentar melhorar Básico da armadura de pulso Os símbolos nessa armadura aumentam a recarga Não, eu quero essa aqui mesmo, tá certo Ah tá, só um braço dele é diferente Beleza, a princípio eu quero fazer uma build em força Eu não sei se mais pra frente eu vou me arrepender Mas por enquanto, é o plano Eu não sei se mais pra dentro Eu não sei se mais pra dentro Eu não sei se mais pra frente eu vou me arrepender Eu não sei se mais pra frente eu vou me arrepender E aí, eu tô pensando. Boa garoto Ele deu uma flecha pelas costas Caraca, Atreus Tu foi muito ligeiro, mané Pode vir Vamos lá, preciso terminar de arrumar essas paradas aqui Tem um monte de coisa que eu não sei o que é Caraca, o jogo ficou muito ampliado, mano Desde que a gente chegou aqui É muita coisa pra explorar, é muita coisa pra mexer Ó, mais um tempo daquela porta que eu não abro Eu achei lá no primeiro vídeo, mano Aliás, se você não assistiu, clica aí no link Vai lá assistir e tal, que tá do caralho, é sério E tá rolando live no Facebook também Com sorteio Provavelmente essa hora desse vídeo aqui já deve estar rolando Então, vamos lá, meus queridos Continuar avançando pra cá É pra onde a bruxa fugiu Ô, louco, Mickey e Jack Silver Caraca, beleza Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não Por quê? Ela era bem mais importante pra mim O quê? Eu só passava mais tempo com ela Você vivia fora caçando É melhor você parar de falar Acabou Bom saber, eu tenho traps pra ativar Com o machado Também é interessante saber essas coisas Tô com a vida cheia Não vou pegar porque vai ter mais treta por aqui Beleza, tem algum veneno por ali Mas nada nesse buraco Mano, a lote to explore, hein, queridos Muita coisa pra explorar Muita coisa pra melhorar aí Mas vamos focar aqui em dar uma avançadinha Senão a gente vai perder muito tempo fazendo essas paradas Em pico, né, manos Beleza, mais um troll Ai, mordeu o braço, mordeu o braço, mordeu o braço Ajuda, ajuda, ajuda Ah, vai, vai Ah, levantou. Muito machucado, muito machucado, muito machucado. Muito ferido, muito ferido mesmo. Eu sei. Tá me atrapalhando, ele fica pulando a frente do explosivo. Eu sei. 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 Do te leio. Eu sei. 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 змich. Meu filho. Eu sei. Espero que vocêLEi. Obrigado. Meu filho. Eu sei. Eu sei. Eu sei Casado que sim. Concluído o caminho da montanha A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo Só por um tempo É, a mina, mano, é aquilo, né, velho A gente sabe que quando eu gosto de fuor Os deuses, eles têm seus caprichos Suas vontades Ah, isso que eu queria ver, garoto É isso que eu queria ver Se liga, se liga Que ela já vai ensinar o que eu preciso Graefar Graefar O anão na base dessas colinas Tava consertando quando a gente chegou Não tinha ninguém quando passei Será que terminou? Anões são muito engenhosos E irritantes Com base nos dois que conhecemos Também É só girar isso Isso o que? Ah, é um elevadorzinho Maneiro A minha manopla ficou bonita, né, mano? O tempo de tir fica no centro do lago É de lá que vamos viajar até Alfheim Por sorte, não está mais submerso Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe Surgiu inesperadamente Pouco depois Thor atacou E foi possível sentir a batalha em todos os reinos No fim No fim, ficou empatado E Thor voltou para Odin de mãos vazias A serpente ficou por aqui E cresceu tanto Que agora ocupa Midgard inteira Viu? Eu disse Eles se odeiam desde então Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança Será que teremos o Ragnarok em God of War? Did you see that? Did you see that? Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo É sério? Eu sou exagero Eu sou bom com línguas Até as que eu nunca ouvi antes Mas quando ele fala Eu não entendo nada Infelizmente, ninguém entende É uma língua morta Ah Deve ser solitário Eu que vou abrir as portas Ah, bom A porta é enorme Eu que tenho que abrir, né? Deixa eu ver qual que é a minha liberdade de exploração por aqui Total, né? Total E tem um monte de coisa pra explorar Então, meus queridos A gente vai acabando por aqui Mais esse episódio de God of War Espero que vocês estejam gostando Ainda tem mais vídeo de God of War Hoje Daqui a pouco Então se você não é inscrito ainda Inscreva-se no canal Clica aí no like É muito importante Porque quer dizer que Mais tarde O YouTube vai falar Pô, esse maluco aí curtiu Pra ter vídeo de God of War Então vamos mandar mais vídeos de God of War pra ele Se recebe, a gente ajuda com esse YouTube quebrado A continuar fazendo Deve ser a última Deve ser minha última aparição no YouTube Porque essa série vai terminar de matar O meu canal Mas tudo bem Porque tá muito divertido E eu espero que vocês estejam gostando Conto sempre com comentário Com like E com a inscrição de vocês aí Porque é sempre muito importante Muitíssimo obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Vocês são foda Lembrando Facebook Curite lá A chance de ganhar Um God of War hoje Além de live Com o jogo Então assim Muita coisa acontecendo também no Facebook É facebook.com Barra Batif Games O link está aí no topo da descrição Assim como a playlist Caso você assistiu esse episódio perdido E não vai fazer muito sentido Clica na playlist que você assiste Os outros episódios O um, o dois Esse é o terceiro, não é? Eu até perdi as contas Mas acho que sim Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo pra vocês Até a próxima Eu vou explorar Quando vocês voltarem Que vai estar no mesmo trecho Só que explorado Talvez até com Bom Pelo menos dinheiro XP Pra itens novos Eu garanto que eu vou ter Então é isso Muito obrigado Um beijo Até a próxima E tchau E tchau